Uma vez, conversando com um velho sábio, desses que viveram e pesquisaram muito, uma amiga perguntou, de tudo que você aprendeu sobre psicologia, mitos e tradições espirituais, bem como no mundo científico, qual seria o aprendizado mais significativo da sua vida? A essência de tudo, e o sábio respondeu, atitude, e a atitude que mais importa, diz ele, é a de viver plenamente no agora, com qualidade e presença, viver com qualidade e presença requer uma cor interior, em relação as nossas atitudes, existe o ensinamento lindo de um grupo que se chama Cúria das Atitudes, são doze passos, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá São doze passos, vamos lá Um, a essência do nosso ser é amor Dois, saúde é paz interior Curar é abandonar o medo Três, dar e receber são a mesma coisa Quatro, podemos nos desprender do passado e do futuro Cinco, o agora é o único tempo que existe E cada instante é para nos doarmos Seis, podemos aprender a amar a nós mesmos e aos outros Perdoando ao invés de julgando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 7. Podemos nos transformar em pessoas que veem o amor e o que une Em lugar de pessoas que veem o erro e o que desune 8. Podemos escolher nos direcionarmos para a paz interior Independente do que está acontecendo no exterior 9. Somos alunos e professores uns dos outros 10. Podemos nos concentrar na totalidade da vida e não nos seus fragmentos 11. Sendo amor eterno, não existe razão para atrever a dor e a morte 12. Podemos sempre ver a nós mesmos e aos outros 11. Como seres que oferecem amor ou sofreram a chuva 11. Podemos nos transformar em pessoas que veem o que desune 11. Podemos nos transformar em pessoas que veem o que desune